Oi galera! Estou fazendo capioca de banana. Amassa banana grande. Amassa, 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 amassa. Dois ovos e... Dois o lé de sol de perioca. Mistura tudo. Mistura, 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 mistura... Mistura. Coloca um fezendeiro, pode comer, na caixada da manhã, a tarde e depois do creme. Já corou do outro lado, já virou, e já pontuou. E olha o fitinho. Gente, vou provar. Para ver, está bem gostoso. Fim sem glúten. Fim muito delícia. Vou fazer em casa. Tchau. Hora da tchau. Tchau. Tchau.